Chacrinha, obrigado por ter criado toda esta euforia maravilhosa, esta ilusão que nós vendemos semanalmente, que nós levamos para o Brasil, para as pessoas que nem a gente sabe quem está assistindo, para quem precisa de uma palavra ou de um acorde musical. E a música alivia, ela arrepia, ela aprende da saudade.